Você vai ver o rapaz que foi preso em flagrante, ele estava entrando em contato com as vítimas que estavam vendendo algum tipo de produto pela internet. Olha só a ideia que ele teve. Ele fechava o negócio, falsificava um comprovante de depósito e retirava a mercadoria. 30 mil reais em mercadorias foram apreendidas com um criminoso. Dá a imagem dele, por favor. Veja só como esse golpista agia pra você não cair nessa história, hein? Depois não diga que eu não avisei. Põe no ar pro Brasil. Bem vestido e aparentemente um homem que não levanta qualquer suspeita. Mas para a polícia, Eduardo Silva dos Reis, de 27 anos, é um estelionatário que atua na capital mineira desde dezembro do ano passado. Ele procurava alguns vendedores de produtos de marcas importadas em sites de venda coletiva. Então ele fazia contato com esses vendedores e combinava um encontro em algum lugar público, forjava um documento de depósito dos valores acordados, encontrava-se com a vítima, trocava o bem pelo comprovante de depósito e desaparecia. A polícia chegou até ele depois que uma vítima esteve na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. É o Christian que colocou à venda no site este notebook, no valor de 4 mil reais. As vítimas que eu consegui contactar, elas caíram na mesma história, ele não mudava, usava o mesmo nome, mesma foto de perfil na rede social que ele usava para contactar. O suspeito é do estado do Paraná e estava morando em um flat no centro da capital mineira. Para a polícia, ele confessou todos os crimes. Ele assumiu perante nós ontem, durante a lavratura do flagrante, todos os delitos cometidos. E ele disse que ele falsificava esse documento no paintbrush mesmo, um programa simples do computador. Notebook, celulares, relógio, no total 30 mil reais em mercadorias foram apreendidas com o suspeito. Até agora, nove pessoas já caíram no golpe. Nós orientamos as vítimas sempre, os consumidores, os vendedores, a comprovarem se realmente houve depósito, o dinheiro caiu na conta, para não serem vítimas de um estelionatário como esse. Olha, daqui a pouco eu peço a nossa equipe de produção para ver o estado de saúde da Eva Vilma, hein? Eva Vilma estava internada na UTI aqui em São Paulo, uma das maiores atrizes do Brasil, com embolia pulmonar, que é algo grave, um problema respiratório grave. E daqui a pouco, se a gente tiver informação, por favor, me passem, até para tranquilizar o Brasil sobre o estado de saúde da Eva Vilma, que está internada no hospital famoso aqui de São Paulo. Bandidos invadem uma agência dos Correios. Na fuga, levam um gerente, um segurança como reféns, dentro da viatura da polícia. Dá imagem, por favor, porque a nossa equipe chegou momentos depois, momentos depois que o caso aconteceu, os bandidos liberaram segurança à vítima e interceptam o carro de uma menina de 24 anos. A Vanessa seguiu na fuga, hein? Eu tenho já a reportagem completa, veja. Era pouco depois das 10 da manhã, quando cerca de quatro homens armados chegaram neste carro com placa de Campina Grande, na cidade de Juarez Távora, interior da Paraíba. E foram direto para a agência dos Correios. No local, havia cerca de 10 clientes, além de funcionários. Primeiro, eles renderam o segurança, que teve o colete à prova de bala e a arma roubados. Em seguida, foi o gerente. Na fuga, conseguiram roubar até uma viatura da polícia militar. Adentraram no Correio, anunciaram o assalto, esperaram o cofre abrir. Quando estavam em fuga, levando reféns, os policiais vinham, eles se esconderam, abandonaram a viatura e se aguardaram em um comércio. Eles pegaram a viatura e fugiram com os reféns na viatura. Este vídeo mostra o momento em que os bandidos deixam a cidade, levando o segurança e o gerente da agência. Não, tá liberando agora. Ali é um bandido. É, o de azul é. Olha lá. Liberou só Pedro, o funcionário de neto. No momento em que chegaram na BR-230, ainda na Paraíba, os bandidos liberaram o segurança e abandonaram a viatura em meio a um canavial. Em seguida, eles interceptaram o veículo da pernambucana Vanessa da Silva Lima, de 26 anos, que voltava do Rio Grande do Norte para Abreu e Lima, onde mora. Depois de fugir da polícia, os bandidos conseguiram seguir com os reféns para a cidade de Juripiranga, que fica entre a Paraíba e Pernambuco. Eles passaram a noite escondidos, numa escola fechada, na zona rural do município. Somente pela manhã é que decidiram ir embora, levando o funcionário da agência dos Correios e deixando para trás Vanessa, que ficou com o pé machucado. O carro da vítima foi achado na zona rural de Pedras de Fogo. Esta é a imagem do momento em que os policiais resgatam a jovem na escola em Juripiranga. Pelo menos para ela, foi o fim de horas de sofrimento. A polícia agora segue a procura do gerente do banco e dos criminosos. Acaba de chegar a informação que o gerente da agência dos Correios foi libertado e dois bandidos foram presos no local, na zona rural do município de Pedras de Fogo, na Mata Paraibana, e a polícia também encontrou as armas dos bandidos. Atenção para um outro caso extremamente estarrecedor que aconteceu neste hospital. Um hospital onde você imagina que, pelo menos, enquanto você tenta se recuperar lá de alguma doença, de alguma enfermidade, você está bem protegido, mas não. Você não está bem protegido. Vem para mim, por favor. A informação é que um paciente foi executado dentro deste hospital. Everton, de 25 anos, tinha sido atendido porque torceu o pé no exato instante que o assassino chegou. O assassino teve tempo de atirar mais de uma vez no rapaz que estava na maca e ele morreu na hora. Agora, é um caso cercado de muito mistério porque Everton, aos 25 anos de idade, segundo a família, não tinha rival, não tinha briga com ninguém, aparentemente. E a polícia, obviamente, depois da morte, levantou a ficha criminal, que também não constava nada. Portanto, quem teria a coragem, a audácia, de entrar num hospital, correr risco de ser preso, para matar uma pessoa que, aparentemente, não devia nada? Vamos ver os detalhes na reportagem inédita. Um homem feliz, bem casado, funcionário de uma distribuidora de bebidas, dedicado à esposa e encantado pelo futebol. Everton Cunha Gonçalves tinha apenas 25 anos e uma vida toda pela frente. De acordo com a companheira, um rapaz que vivia para trabalhar, ficar com ela e jogar bola nos finais de semana. O Everton, um rapaz que não tinha nenhum antecedente criminal, de 25 anos, em nenhum envolvimento que a gente possa, de início, ele ficar com a criminalidade. Muito abalada, a esposa de Everton não quis gravar entrevista. Mas as fotos, publicadas em redes sociais, reforçam a versão da mulher contada à polícia. Nelas, Everton aparece ao lado da amada, em passeios românticos, e com os amigos do time de futebol. Há ainda a camiseta do time de coração, o Grêmio. O sorriso e o olhar alegre ficam evidentes na imagem em que aparece erguendo um troféu de campeonato de futebol. Foi fazendo justamente o que mais gostava, jogar futebol, que Everton acabou machucando o tornozelo e precisou passar por uma cirurgia. Procurou atendimento neste hospital, onde estava internado desde o dia 20 de março. Quase 10 dias depois, um homem, de acordo com testemunhas, vestindo camiseta vermelha e usando uma touca ninja, conseguiu acessar o ambiente hospitalar. Armado com uma pistola de uso restrito, subiu então até o terceiro andar. Foi até o quarto de Everton e efetuou dois disparos contra o paciente. Depois, teria fugido em um carro preto. O carro já foi encontrado pela polícia, abandonado. Esta cuidadora de um outro paciente do mesmo hospital, conta ter percebido a movimentação estranha no prédio. Logo depois, ouviu os disparos. Eu me deparei com a turminha assim, sabe? Eu vi assim meio nervoso. Quando nós chegamos na fila do almoço, os seguranças e os brigadinhos disseram, olha, recua tudo para os quartos e tranco, né? Everton Cunha Gonçalves não possuía antecedentes criminais. Também nunca informou ao hospital que estava sofrendo ameaças. E a esposa garantiu à polícia que o marido nunca se envolveu com nenhum tipo de organização criminosa. Tudo isso torna o caso um mistério para a polícia, que trabalha com algumas linhas de investigação. Entre elas, que o criminoso que entrou no hospital naquele dia tenha errado o alvo. Quero lembrar você de todo o Brasil que o Marcelão está se recuperando da gripe. Não é uma gripe bem forte, essa H1N1. E eu também te espero todo dia, seis horas da manhã, aqui na Record, no Balanço, hein? Acordo de combate, seis da manhã para São Paulo, seis e meia para todo o Brasil. Amanhã, a vigilante Kelly, de 34 anos, e o Leandro, foram casados durante sete anos. Desse relacionamento, surgiu um filho. Eles se separam, Leandro logo se ajeita com uma outra mulher, a Cristine. Mas Kelly estava sempre por perto. Ela sempre queria reatar e vivia ameaçando matar Leandro, caso ele não voltasse para ela. Leandro morava com a atual esposa, que, por sinal, estava grávida de cinco meses. Naquela altura, ele já tinha dois filhos. Kelly foi até a casa do ex e diz, Leandro, a gente precisa conversar. Os dois vão até a casa de Kelly. Chegando lá, Leandro é covardemente assassinado. Ele foi encontrado na cama. Kelly, a assassina, fugiu, segundo a polícia. Leandro também deixou dois filhos adolescentes de um outro relacionamento. Você vai ver o dia que a ex do mal coloca em prática o plano de vingança mortal. Veja. Calcaia do alto. Nós estamos no interior de São Paulo. A cidade é Cotia. Foi bem aqui, neste pacato bairro da cidade de interior, que a história de Cristine e Leandro começou. Os dois se conheceram na escola, bastante jovens. E o namoro foi algo natural. Na sequência, veio o noivado. E as duas famílias estavam muito felizes. O casal prosperava e já faziam planos para o futuro. Leandro sempre foi um homem muito trabalhador, assim como Cristine. Mas algo no meio do caminho. Uma pedra apareceu. Leandro, segundo a versão da própria família, cometeu um erro fatal. Conheceu outra mulher com quem se relacionou. Um relacionamento extra-conjugal. Foi nesse momento que apareceu Kelly. A terceira pessoa de um triângulo amoroso. Depois que os dois se conheceram, nesta mesma região, no interior da capital paulista, a história de Kelly, Cristina e também de Leandro, nunca mais foi a mesma. A casa marcada pelo crime é exatamente esta aqui. Sim, Kelly, segundo a polícia, é a principal suspeita de tirar a vida de Leandro. E tudo teria acontecido bem aqui, nesta casa de dois andares, número 240. Na realidade, uma pequena vila. Três casas estão no mesmo terreno. Naquela tarde, testemunhas viram Kelly sair daqui com o carro e seguir naquela direção. Pouco tempo depois, retornar. Mas Kelly não estava sozinha. Com ela, dentro do carro, estava a Leandro. Kelly, Leandro, Cristina. Um triângulo amoroso, de relações conturbadas. Com Kelly, sete anos. Com Cristina, dez. Idas e vindas em duas relações praticamente simultâneas. Os vizinhos, que estavam aqui naquela tarde, vão conversar com a nossa equipe. Ela não estava aceitando a separação, aí ela foi, falaram que foi ela, né? Mas ninguém sabe se foi ela. Falou que foi ela, mas agora ninguém sabe. Porque ela sumiu, até hoje ela não apareceu aí. As coisas dela estão tudo aí ainda. A distância entre este bairro, que fica na região de Cotia, e a casa da família, é um pouco longa. 15 quilômetros e meio. Para chegar à casa onde tudo aconteceu, é preciso vir de carro. De ônibus, o caminho é complicado. Foi um trajeto feito por Leandro ao longo de pelo menos uma década. Ele jamais imaginaria que ao entrar por este portão, acompanhado da ex-mulher, seria assassinado. Leandro foi encontrado com três tiros. Estava caído sobre a cama. Mas antes de falar das circunstâncias, antes de falar do crime, é preciso ir à casa da família. A casa onde vive Cristine, mãe de uma filha de dois anos que teve com Leandro. Quando eu falei com a minha cunhada, uns 40 minutos depois, aí eu perguntei o que aconteceu. Ele está aí? Ela falou, a outra só consumou o que ela já tentou há alguns anos com ele atrás. Eu falei, ah, então matou ele. Porque ela já havia tentado matar ele uma vez. Ela não deixava meu irmão em paz, ameaçava aqui, aí meu irmão ia pra lá e vice-versa, entendeu? Só que a gente até então não acreditava que ia chegar às vias de fato. O dia está normal. Leandro dentro de casa. Deitado no sofá, tranquilo. Assiste televisão. Ele não imagina que vai ser surpreendido por Kelly naquela tarde. Por volta de quatro e meia, cinco horas, ela vem daquela direção e para o carro, exatamente aqui. Segundo testemunhas, Leandro é chamado logo em seguida. Ele está dentro da casa, com o cunhado, com a sobrinha e a filha de apenas dois aninhos. Sai sem camisa, de bermuda, tranquilo. Aparece aqui no portão e é surpreendido por Kelly. Ela então o convence a conversar. Segue dentro do carro, conversando pela janela. E Leandro, segundo as próprias testemunhas, do lado de fora, andando, a pé. Os dois caminham alguns passos, cerca de 15, 20 metros, até a esquina da casa onde ele morava com a atual esposa. Os dois param bem aqui. Ela ainda dentro do carro. E ele do lado de fora. As testemunhas são muitas. A tarde estava movimentada. E o bairro também. Bem, muitas pessoas confirmam que viram o ex-casal conversar exatamente aqui neste ponto. O carro estava parado aqui. Leandro ficou aqui, em cima da calçada. Conversava com Kelly, que se mantinha dentro do carro. Os dois absolutamente tranquilos. O fato é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Se naquele momento, de forma discreta, Kelly apontou uma arma e o obrigou a entrar no carro. Ou se Leandro foi convencido por ela a entrar no veículo para seguir até a antiga casa. E buscar alguns pertences que lá estavam. O fato é que o casal passou por esta rua. Seguiu naquela direção. E depois desse instante, Leandro só foi visto sem vida. O que você ouviu? Você estava em casa, com a sua família? Conta pra mim. Eu ouvi dois tiros. Que horas? Não, foi três tiros. Foi umas cinco horas da tarde. Às cinco horas você ouviu os tiros? É. Você estava em casa? Estava. Com a sua família? Uhum. O relato de vizinhos é extremamente importante. A polícia já acolheu alguns depoimentos. Mas precisa de muito mais. Tentou encontrar imagens de câmeras de segurança na mesma rua em que tudo aconteceu. Mas isso não foi possível. Nenhuma casa, nem da frente, nem da lateral, possui sistema de vigilância. O que complica um pouco a investigação. Kelly é tida como suspeita porque não há testemunhas oculares que comprovem que ela foi a executora. Por mais que tudo indique pra isso. O Wilson nos surpreendeu. Ele é irmão da Kelly e apareceu aqui na casa onde tudo aconteceu. E ele quer conversar com a nossa equipe. Você me disse antes de nós iniciarmos a gravação que a sua irmã vai se apresentar. O que ela te disse? Ela vai se apresentar. Está esperando um pouco, mas vai se apresentar sim. Sei, ela está errada sim, mas não é isso que a família do Leandro está falando. Quem estava casado com o Leandro era ela. Aquela lá era outra mulher dele que está esperando o filho dele também. Que nem a minha irmã está grávida dele. E que nem eu falei, ela falou que é casada com ele. Vê se tem alguma foto dele. Natal lá com a outra família. Porque Natal ele passou aqui com nós. Passou com a minha irmã. Acho que o ano novo que ele passou pra lá. Entendeu? Mas eles não haviam se divorciado? Tinham. Tinham voltado. Um relacionamento de sete anos que já durou. Terminaram, voltaram, terminaram, voltaram. Eles já tinham voltado fazia uns seis meses. Seis meses que eles estavam juntos. Foi um encontro bastante inesperado. O irmão da Kelly, que é tida pela polícia como suspeita deste assassinato, conversou rapidamente com a gente. Foi ele quem nos localizou na rua, no local dos fatos. Depois da entrevista, pegou o telefone da TV Record e saiu naquela direção, a pé. Confirmou não ter conversado com a irmã. Mas é uma história que ainda está um pouco mal contada. Mas existe um detalhe na história que intriga a polícia. Detalhe que parte deste prédio. O Fórum da cidade de Vargem Grande Paulista, que fica a 11,5 km do local do assassinato. Fórum em que Kelly trabalhava como segurança. Os colegas que estão aqui confirmam. No dia do assassinato, ela chegou por esta rua tranquila. Parou o carro bem aqui e entrou pela porta principal. Depois de conversar com os amigos, ficou cerca de cinco, sete minutos sozinha. Depois, cumprimentou a todos e foi embora. Logo na sequência, o colega que estava de plantão, percebeu que uma arma, um revólver calibre .38, que estava trancado dentro de um cofre, havia desaparecido. Detalhe que está nas investigações. E que coloca a Kelly na linha de fogo deste crime. Ela chegou a pegar o supertense, que é o uniforme, que ela reduziu o quadro de vigilante. Ela teve que sair, escolher ela para sair fora. Ela veio pegar o uniforme, roupa, aí falou que nem ia caber na sacola as roupas, pediu para o vigilante que estava aí buscar uma sacolinha para ela. Enquanto isso, ela pegou a chave do cofre, que ela trabalhava aqui, ela sabe onde é. Abriu o cofre, levou uma arma e ficou por isso. Aí foram na polícia fazer a ocorrência, aí deu isso aí que deu. No outro dia teve as suas notícias. Eu tenho plena, plena, plena certeza. Foi tudo planejado, tudo, tudo. Não tenho sombra de dúvida, foi planejado sim. Foi planejado sim. E ele foi para salvar a minha filha. Kelly Cristina da Silva é considerada a principal suspeita da investigação deste assassinato. Ela tem 34 anos e, segundo a polícia, não pode ser colocada, por enquanto, na cena do crime. Os investigadores que comandam o processo bem aqui, nesta delegacia de Cotia, contam que faltam provas e são necessários mais depoimentos ao processo. Além disso, segundo o investigador-chefe, outros detalhes vão ser anexados à mesma investigação. O sumiço do revólver calibre .38 e outros boletins de ocorrência que envolvem o nome de Kelly em agressões, também na mesma região. O fato é que Kelly Cristina da Silva não é considerada uma mulher foragida da justiça e pode, a qualquer momento, se apresentar bem aqui, na delegacia da Polícia Civil. Vamos descobrir agora com o repórter Bruno Peruca se esses depoimentos ajudaram a polícia a elucidar mais esse crime. Oi, Peruca, boa noite. Boa noite, viu, Bati? Esses depoimentos são importantes e a polícia ainda não parou de colher os depoimentos. Está sendo ouvidos agora pela polícia, os amigos do casal, amigos dela, amigos dele também, para poder tentar entender um pouco mais o que aconteceu. Porque ela não é considerada ainda foragida, porque a polícia não considera ainda a mulher como assassina. Ela é uma suspeita. Mas a família da vítima, viu, Bati, acredita que ela realmente seja assassina, porque ela já teria tentado matar o ex-companheiro, né, há um tempo atrás. E outro detalhe que chama a atenção é que ela foi no emprego, no trabalho, pegou uma arma de fogo que está sendo investigada pela polícia, essa história, e também pegou as roupas que ela usava para poder trabalhar. Ou seja, a família acredita que ela matou sim e mais, premeditou esse crime, viu, Bati? Está certo. Obrigado, Peruca, pelas informações.